Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 23 de Super Dragon Ball Heroes, é isso mesmo. Mais especificamente da luta aí de Vegeta e Bojack, beleza? Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, vai deixando aí galera seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Falando tudo isso, bora começar. Super Dragon Ball Heroes episódio 23. Galera, eu coloquei aí no meu canal, breve eu vou retirar aí no caso, um novo trailer dessa nova saga de Super Dragon Ball Heroes. Eu vou estar mostrando aí imagens agora constantemente, mas o que eu queria frisar é que nesse trailer aparece aí, no caso, uma imagem muito, muito importante entregando o que vai acontecer no episódio 23, que seria aí a luta de Vegeta e Bojack. Então, possivelmente assim como o episódio 23 é intitulado A aparição de Bojack e Thales, então eu ficava com essa dúvida, quem iria lutar contra quem? Então, no caso, aí Thales vai lutar contra Goku. Porque assim, quando Dragon Ball Super, Vegeta lutava aí contra Goku Black, enquanto Goku lutava com Zamasu. Mas nesse Super Dragon Ball Heroes vai ser diferente. Goku vai lutar aí com Thales, e Vegeta vai lutar com Bojack. É muito, muito, muito interessante. Também, Bojack ele está mostrando aí uma aura diferente do que ele mostrava aí no seu filme. Que aí o protagonista, obviamente, desse filme foi Gohan e Goku. Esse filme foi bolado logo depois aí do torneio do céu, quando Goku estava morto. E aí, no caso, Gohan era, digamos, o protagonista aí de Dragon Ball Z. Assim, derrotando facilmente Bojack e sua turma, quando entrou em estado de fúria. Um estado aí que Gohan, digamos aí o Kid Gohan, o Mirim Gohan, chegava, ele derrotava qualquer inimigo. E também, possivelmente, demorará dois episódios até acabar essa luta. Possivelmente, teremos episódio 23 e episódio 24, com essa luta aí, no caso de Vegeta e Bojack. E também, galera, eu vou estar aí falando dessas outras imagens e um vídeo específico dessas novas sagas aí de Super Dragon Ball Heroes. Mas eu estou deixando aí pra vocês antecipado essas novas imagens que são muito, mas muito, 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 muito interessante. Interessante também aí que aparece Bardock encontrando Goku. E outra imagem aí é do Rei Vegeta, o Nappa. aparece também aí outro Vegeta e também aparece aí o Hadithis. No caso aí, possivelmente, podendo ser de uma outra linha do tempo. Mas deixa isso pra outro vídeo. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!